Ele não é você, o importante é você ser feliz. E agora curva a cabeça, feche os teus olhos, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus, nesta terça-feira, primeira terça-feira, primeira semana do advento. O que é a semana, o tempo do advento? Começamos agora, é um tempo litúrgico da igreja, de preparação para o Natal. Estamos aí a quatro domingos, a quatro semanas, para nos preparar para um grande dia, para uma grande festa que é o Natal. O Natal é a vinda do Senhor, é o nascimento de Jesus. Quando nasce Jesus, qual é o propósito do nascimento de Jesus? Na vista do dia 24 e 25, diz assim na primeira leitura, O povo que andava nas trevas da escuridão, viu uma grande luz. Este Jesus que nasce e que renasce todos os anos da nossa vida, da nossa família, Ele que é a luz que vem iluminar as trevas e abrir os nossos caminhos. Corre a tua cabeça, feche os teus olhos, deixe o quadro rezar por você agora, que eu vou pedir a Jesus Cristo que nesta noite, Ele venha te lavar com o teu sangue precioso, te perdoar, lhe perdoar, nos perdoar, e fazer com que cada um de nós possamos liberar o perdão, Nascemos homens e mulheres mais felizes e venenos altos. Sim, Senhor Jesus Cristo, A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o seu erro. Senhor, meu Deus maravilhoso e eterno Pai, Pelo poder do teu nome e do teu sangue, Jesus, nesta noite, Eu renuncio a todo o mal, a toda a tristeza, a toda a angústia, a toda a doença do corpo e da alma. O nome poderoso de Jesus Cristo, eu renuncio a todo o mal, a toda a falta de fé, a toda a falta de perdão, a tudo aquilo que te faz mal, meu irmão, o nome de Jesus Cristo vai caçar por terra agora, vai receber a cura e o milagre de Jesus Cristo no teu coração, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, seja você o portador da paz. Aonde houver ódio, que você leve o amor. Aonde houver ofensa, que você leve o ventão. Aonde houver discórdia, que você leve a união. Aonde houver dúvida, que você leve a fé. Aonde houver a falta, que você leve a esperança. O Senhor Jesus te ensine, meu irmão, me ensine, nos ensine, a sermos homens e mulheres diferentes. A sermos homens e mulheres realizados. Por isso, no nome de Jesus Cristo, agora, tem o poder do teu nome e do teu sangue. Eu profetizo na tua vida a vitória. Eu profetizo na tua vida a cura. Eu profetizo na tua vida a libertação. E também peço perdão ao Senhor por todos os meus pecados. Eu reconheço, Jesus, toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre em minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei. E faz de quem eu queimava os nossos olhos. Mas mesmo assim, Senhor, diante a tua grandeza, diante do teu amor, diante da tua vontade, da tua misericórdia, te peço perdão. E te peço, Senhor, que o Senhor venha também me lavar com teu sangue precioso, derramando por terra, derrubando por terra todo o pecado grave, todos os pecados cometidos por mim, por minha família, e que caia por terra toda maldição, que tenha sido lançada pela minha família, nos leis da minha família, aonde eu convido, a maldição hereditária, desde a quinta, da quarta, da terceira, segunda, terceira geração, no nome de Jesus Cristo, caia por terra agora, com o atraso de vida, tudo aquilo que está atrasando você, que está travando, que está travando os seus caminhos, que está fazendo com que você viva uma mulher infeliz, um homem infeliz, e como a inveja caia por terra, de toda a transmissão, de toda a vaidade, de toda a ganância, de tudo aquilo que está te fazendo, um homem, uma mulher infeliz, um nome de Jesus Cristo, caia por terra. Eu renuncio todo o mal, eu renuncio toda a falsa diversão, eu renuncio toda a maldição, eu renuncio toda a inveja, eu renuncio todo o mal, eu renuncio toda a doença do corpo e da água, eu renuncio toda a tristeza, toda a depressão, toda a angústia, todo o sofrimento, e confedito no nome de Jesus Cristo, a cura, o grave e a alimentação, e como posso, sempre que todas as praças do Senhor, você quer a marca da minha vida, e na vida dos meus, e na vida daqueles e daquelas que estão me assistindo, agora que estão aqui presentes, neste lugar. E estou falando em vocês, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo, a bênção de Deus, sobre o poderoso, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? o que é que eu sou sem Jesus? sem Jesus? o que é que eu sou? o que é que eu sou sem Jesus? a bênção de Deus,